Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui com o Kaique e com a Ju para mais um Reaction. Antes de ir para o vídeo, já quero pedir aquele like maroto aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga o Chá nas redes sociais. Siga a Ju lá no canal dela também. Todos os links na descrição aqui embaixo. Agora sim, roda a vinheta! E hoje vamos reagir à nova música da Maia, que representou a Espanha em 2018, junto com o Alfred Garcia. Eles fizeram um dueto. Temos vídeos Reactions aqui do Alfred, que lançou músicas incríveis. Vou deixar ali na cabeça da Ju, lá nos cards. Kaique, qual o nome da música nova da Maia? Então vamos reagir à nova canção da Maia. Um, dois, três, lei. Estou de volta outra vez e tenho medo de ver-te cada vez que passo por aqui. Miro ao suelo ao andar e consegui aceitar que hai coisas que nunca me van a ocorrer. Tem uma carta inspirada por Sex Education, um empapho de mim. Não é? Me sinto triste, pero liberada. Gente, eu já falo que o espanhol é o marinho que eu tenho no meu coração, não é muito? Eu concordo com você, Kaique, eu amo um vídeo do idioma espanhol. Podia escutar espanhol o dia inteiro, porque eu devia cansar. Estou de volta outra vez e volverás a minha mente cada vez que passe por aqui. Eu não sei o que você está falando. Por que deixamos de falar? Por que rompimos sem mais? Já nada importa, já chegou o fim. Já não sei que vai ser de mim. Mas sei que hoje me despedido de ti. Vou fazer-te cozinhar já. Me sinto triste, mas liberada. Hoje vou convidar a todos, voltar quando amanezca. Caerme a fazer o tonto, mandar tudo a merda. Hoje vou convidar a todos, a luna está preciosa. dizer os quantos quero, gritar como uma louca. Hoje vou convidar a todos, voltar quando amanezca. Caerme a fazer o tonto, mandar tudo a merda. A gostosa é a sensação, mas tem uma reverberância. Ué? A luna está preciosa, dizer os quantos quero, gritar como uma louca. Já não sei o que vai ser de mim, mas sei que hoje me despedido de ti. Vou fazer-te cruz e raiar. Me sinto livre, pero rara. Ela foi lá para o campo, com esse monte de vergoninha, cabrita, não sei, para contar, caiu em nome. A música sou insônia. Mentira, a gente não é sabedoria da maldade. Nossa, a cara que eu fiz o final do dor. Acho que isso é o que resume a música, né? Sinto triste para a liberada, de não ter mais essa pessoa, mas o rebalho passa tanto de cabrinha aí e a aula continua tranquila. É, parece que a pessoa vai apreciar tudo, depois se virar para fora, vai passando tudo, mas abala ela. Nada abala. Acho que é isso. É uma música sensível, né? Ela tem uma certa sensibilidade, né? Na letra, na própria melodia da música. Ela não é uma música assim que pá, te dá um punch. Ela é uma música que te deixa sensível, te conforta de certa forma e a letra também é bem poética. Isso, ela é bem delicada, bem confortante. A voz da Maia também te passa esse sentimento de... É um abraço. É um abraço. Porque a voz dela realmente é muito boa. Então vamos, as notas. Eu vou dar 9,5. Eu vou dar 9,8. Eu vou dar 10, porque eu me identifiquei. Eu gostei. Eu queria saber das cabras. É uma música que eu vou escutar. É uma música que... É o estilo de música que eu estou escutando ultimamente e ela vai para a minha playlist. Conta aí para a gente nos comentários o que você achou desse comeback da Maia. Qual a nota que você dá. Você é fã dela. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. A gente já passou dos 300 inscritos. Muito obrigada para quem está seguindo o canal. Vamos bater a meta dos 400. Em breve, por favor, nos agite. Siga o canal nas redes sociais. Siga a Ju. Lá no canal dela também, que tem muito conteúdo bacana. Lembrando que toda segunda-feira a gente aqui, nós três, trazemos novidades musicais. Então fica ligado. Se você gosta desse tipo de vídeo, segunda-feira é o seu dia. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau.